Quem é que não gosta de uma batata recheada? Essa aqui então, com recheio de costelinha no molho barbecue, nossa gente, é perfeita! Eu começo colocando o azeite na panela de pressão. Coloco a cebola ralada e o alho. Enquanto isso, aproveita pra curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se torne um super fã da página pra ver nossas receitas direto no seu feed. Dou uma refogada e incluo a costelinha de porco. Dou uma seladinha dos dois lados e já posso começar a colocar os temperos. Eu tô utilizando pimenta do reino e sal. Na sequência eu coloquei molho de tomate, açúcar mascavo, mostarda, molho inglês e vinagre. Eu diluí um tablete de calda de carne com duas xícaras de água quente e acrescentei na panela. Após pegar pressão, aguarde 40 minutos e já vai estar pronto. Gente, não esquece de marcar aqui quem vai fazer essa receita pra você. E também de deixar sua cidade aqui nos comentários pra gente saber até onde nossas receitas chegam. As minhas costelinhas já estão super macias e eu vou desfiar e retirar os ossinhos. Agora eu vou fazer o preparo da batata. Pegue uma batata grande, a maior que você encontrar, e enrole no papel alumínio. Lembrando que o lado brilhoso fica para dentro. Agora é levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos ou até você verificar que as batatas estão macias. Prontinho! Já retirei as batatas do forno e esperei esfriar um pouquinho para não queimar minha mão. Eu até aproveitei o papel alumínio para fazer um apoio e cortar as batatas. Abra as batatas, reservando um espaço para o recheio e tempere com sal e pimenta do reino. Cobri com esse recheio maravilhoso de costelinha barbecue. Coloquei um pouquinho de cheiro verde e tá pronto para degustar. Gente, ficou uma delícia! A batata macia e o tempero dessa costelinha fica indescritível. Um beijo e até a próxima receita! E aí E aí E aí Amém.